Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de deixar pra vocês uma pequena reflexão bíblica que se encontra no livro de Isaías, capítulo 31, versículo 1, que diz o seguinte Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos, e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Todavia também ele é sábio, e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras, e levantar-se-á contra a casa dos malfeitores, e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Com essa palavra, Deus colocou no meu coração que nós devemos sempre batalhar e nos esforçar, dar o nosso máximo para servir o Senhor, e buscar os caminhos dele, e dependente de qual seja a situação da nossa vida, nós devemos lutar e batalhar pelo Senhor. Sempre nos afastando da iniquidade, e buscando sempre seguir os caminhos de Deus. Então, é basicamente isso rapaziada, essa palavra eu sei que é um pouco pesada para o início de vídeo, mas enfim, foi o que Deus colocou no meu coração, então é isso rapaziada, espero que tenham gostado, bora para o vídeo. Salve rapaziada, tudo tranquilo aqui em falar? É o mano Poké Lock, rapaziada, é o seguinte mano, hoje estamos aqui para estar passando para vocês uma parada muito chave, caras, muito top mesmo mano, que é como você pode estar diminuindo o ping do seu Free Fire, para você jogar mais de boa, mais lisinho, beleza rapaziada? Está me ajudando muito, para você diminuir o ping do seu Free Fire, você vai precisar usar um aplicativo muito de boa mesmo, ele está me ajudando bastante rapaziada. Normalmente nas partidas eu estou entre 500 e 800 de ping mano, e ele me ajudou bastante, no atual momento, utilizando esse aplicativo, ele caiu para 50 a 100 mano, isso me ajudou bastante, está me ajudando muito rapaziada. Então sem mais enrolação, bora para o vídeo. Bom, para você poder estar diminuindo o ping do seu Free Fire, você vai apenas precisar de um aplicativo, o nome desse aplicativo é Wi-Fi Doctor. Esse aplicativo é muito bacana, muito chave mesmo caras, e ele está ajudando muito a melhorar a qualidade do meu Wi-Fi. Bom, infelizmente eu não vou estar colocando o link dele, nem nos comentários fixados, nem na descrição. Infelizmente o YouTube mudou as diretrizes, e agora a gente não pode mais colocar link de aplicativo, nem na descrição e nem nos comentários fixados. Eu peço desculpas a vocês caras, mas eu já tomei até strike por causa disso, infelizmente eu não posso arriscar, desculpa mesmo caras. Mas eu vou ajudar vocês aqui a estar conseguindo encontrar ele na sua Google Play. Assim que você abrir o seu Google Play, mano, você vem aqui e coloca Wi-Fi Doctor. Assim que você colocar Wi-Fi Doctor, ele já vai aparecer aqui em cima, basta você estar instalando ele, assim que instalar você já pode abrir ele direto. E vai abrir dessa mesma maneira. O que esse aplicativo aqui faz? Quando você está utilizando alguns outros aplicativos no seu celular, como o WhatsApp, Facebook, Google, YouTube, entre outras formas aí, mesmo que você feche os aplicativos, eles continuam puxando internet, e isso afeta muito o seu ping quando você está jogando. Uma prova de que eles realmente puxam internet é que quando, por exemplo, você fecha o seu WhatsApp, se alguém te envia uma mensagem, ainda assim aparece notificação. E é por causa disso. O aplicativo fica aberto em segundo plano. Então, infelizmente, a gente nem consegue fechar esses aplicativos totalmente. Com esse aplicativo, isso muda e a gente consegue interromper o processo de internet deles. Vale lembrar que toda vez que você for tentar tirar o seu ping, você vai precisar rodar esse aplicativo. Porque mesmo que você interrompa ele, assim que você abrir os aplicativos normalmente, ele vai voltar a puxar a internet de segundo plano, beleza? Seguinte, assim que você abrir o aplicativo, você vai estar vindo aqui em detectar. Você vem aqui em detectar e ele vai estar fazendo uma varredura do seu dispositivo e ver todos os aplicativos que está puxando internet de segundo plano. Isso daqui pode demorar um pouco ou não, depende do seu celular. Bom, já terminou aqui e como vocês podem ver, ele já finalizou. Detecção de rede finalizada. Já tem aqui o nosso anúncio padrão de leves. Detectou aqui e agora o que a gente vai fazer? Vem aqui nesse jatinho onde está escrito otimizar. Clicou nele, ele vai estar abrindo todos os aplicativos que estão puxando rede em segundo plano e você vai clicar aqui nesse jatinho preto, cara. Quando você clicar, ele vai interromper o funcionamento desses três aplicativos que estão abertos em segundo plano e que estão puxando internet. Como você pode ver aqui em cima, ele já constata que 10% da minha internet Wi-Fi está sendo prejudicada por causa que os aplicativos estão abertos em segundo plano. Então basta você estar clicando no jatinho e ele vai estar interrompendo isso. Vamos estar vendo esse anúnciozinho aqui de leve. Assim que você clicar no jatinho, vai aparecer o anúncio e ele já vai estar otimizando a sua rede. Como você pode ver, rede otimizada em 10%. Não tem aqui nenhum aplicativo aberto em segundo plano. Agora a gente pode estar vindo já direto no nosso Free Fire, abrir e já partir para o game. Bom, eu não vou estar jogando essa gameplay aqui completa. Apenas vou estar abrindo aqui na partida e mostrar para vocês que o ping foi diminuído de verdade, mano. Drasticamente. Bom, carregou o jogo aqui, já vamos estar iniciando e vamos estar mostrando aqui para vocês que de fato ele está rodando super lisinho, super suave mesmo e o ping foi diminuído, tipo, drasticamente, cara. Então como vocês podem ver, o jogo abriu aqui rapidão. Bom, já entramos aqui na partida clássica mesmo, rapaziada. Só para eu estar mostrando para vocês, o ping diminuiu de verdade, diminuiu bastante, mano. Está bem suave, está bem lisinho para você estar jogando, rapaziada. Mano, na moral, valeu muito a pena esse aplicativo aqui. Recomendo muito para vocês, rapaziada. Bom, meu ping às vezes ele dá um aumentado. Ele está mais ou menos ali entre 100 e 50, beleza, rapaziada? E bom, o ping está mais ou menos entre 50 e 100 ali, tá ligado? Mas como vocês viram aí no começo, rapaziada, o ping estava mais ou menos em 800. Então ajudou de verdade, cara. Melhorou muito, moleque. Melhorou muito, rapaziada. Bom, já caí logo aqui de cara, rapaziada. Só para estar fazendo aquela skill de leve, mano. Mais para estar mostrando para vocês. O ping está rodando suave. Me desculpe qualquer nubada aí, mano, porque eu estou muito bom hoje não, né? Mas tudo bem, rapaziada. Bora lá, bora lá, mano. Já está caindo bastante gente ali. Vamos ver se eu consigo cair aqui. Eu acho que vou cair nesse Paranaué Amarelo ali. Não, melhor aqui atrás, mano, que está com bastante loot. Vamos cair em cima desses containers. Acho que ali embaixo já vi um MP40 já. Dá para castigar um pouquinho. Ou já vi um malandro ali em cima, eu acho. É, tem um malandro ali em cima, velho. Tem que tomar cuidado. Mas enfim. Eita, pulei errado aqui. Vou cair, mano. Tá bom, enchei o malandro ali, velho. Kimba, nossa, toma o capa, otário. Merda, vou morrer para os caras, mano. Não acredito, não. Falou, otário. Eu bora subir lá, mano. Bom, estou usando esse Paranaué aqui de vir mais coisa. Opa, o carinha ali. Toma isso. Liberar um dano nele. Só para ele se afastar. Já se escondeu. Já vou pegar aqui o colete. Está com grosa aqui, moleque. Toma. Mais um. Só venha. Malandro, essa daqui na moral. Essa aqui foi muito na cagada, cara. Praticamente não vi o cara. Só fui no reflexo. Mas, enfim. Vamos pegar uns itenzinhos aqui, massa. Relar um kitzinho aqui, mano. Que está na necessidade, cara. Mas, enfim, mano. Vamos ver se eu consigo pegar umas balas para MP40, mano. Mano, eu estou com a Caroline. Tem gente até que reclama por isso. Mas eu jogo de Caroline e uso MP40, tá ligado? Opa, mais um ali. Falou, meu peixe. Mas o que o cara estava correndo ali parado no meio da parede? É estranho. Acho que a internet do cara deve ter caído. Bom, acho que agora eu já estou com bala suficiente para MP e para a grosa. Mas, enfim. Eu estou acreditando que eu vou morrer rápido nessa partida. Mas, enfim. De boa, mano. Já fizemos 3 kills. 24 vivos. Tem um malandro ali na frente. Já vai para o saco. Mano, esse cara estava tomando dano. Então, provavelmente tem mais gente aqui, velho. Consegui papar a kill do cara. Consegui papar a kill do malandro ali, mano. Mas, provavelmente tem mais gente aqui. Porque o cara tomou um tiro só e morreu, velho. Mano, vou buscar a cover, velho. Porque eu estou achando que esse cara está dentro desse celeiro aí, mano. Ou lá para cima, mano. Onde tem aquele bagulhinho. Sei lá o que é aquilo. Parece uma antena. Sei lá. Acho que ele está ali em cima, mano. Aqui dentro da casa ele não deve estar, mano. Porque o cara estava atirando de longe. Ele deve estar ali em cima. Opa, já tem um cara aqui, velho. Mano, quer desse cara? Olha o vacilão ali na frente. Toma. Pegar a grosa aqui. Pimba, pimba. Nossa, bugou a minha mira, velho. Vem, malandro. Põe a cara aí. Toma mais dois. Mano, esse cara está se escondendo muito, velho. Que cara chato. Que cara chato, mano. Põe a cara aí. Já vamos preparar o capo aqui. Ver se dá para acertar. Põe a cara aí, mano. Tome. Nossa, a mira crachou para baixo. Que droga, velho. Mano, sabe de uma, velho. Vou ruxar nesse malandro aí. Vamos ver o que acontece, velho. Nem ligo. Tira aí, vai, mano. Tira aí, vai. O cara é chato, velho. Toma, otário. Toma. Morre aí. Falou, falou, falou. Nossa, mano. Que chato o cara ficar ali encostado. Que saco, mano. Ver que a paciência é muito rápido quando eu estou jogando. Fazer o que, né, rapaziada? Gente, mano. Tem gente atirando em mim. Acho que morre. Mano, nem tinha visto o cara ali em cima, mano. Que merda, velho. Vacilei. Mas enfim, rapaziada. Como vocês puderam ver, mano. Ping ficou estável. Está bem de boas. Bem tranquilo mesmo, rapaziada. Está dando para você jogar super suave. Sem lag nenhum, rapaziada. Mas enfim, como vocês viram, acabei morrendo. Mas não tem problema, não. De boas, rapaziada. Joguei bem até. Como vocês puderam ver, o Ping está bem de boas. Ficou mais ou menos ali entre os 50 e os 100. Como vocês viram lá no início do vídeo, rapaziada. Ele estava mais ou menos entre 800, 500, por ali. Então, depois do aplicativo, caiu bastante, mano. O Ping ajudou bastante, né? A moral, mano. Esse aplicativo tem me ajudado demais, rapaziada. Realmente recomendo a todos vocês. Então, é basicamente isso, clã. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, lembre-se de deixar aquele like. Se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito. Compartilhe o vídeo aí, mano. Jogue em um ou dois grupos de Free Fire, mano. Na moral, cara. Se inscreve aí, velho. Que eu ainda estou com o sonho de chegar a 100 mil inscritos. Até o final do ano. E com fé em Deus, eu sei que eu vou chegar lá, mano. Então, me dá essa moral que vai ser de grande ajuda, rapaziada. Então, é basicamente isso. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!